Em Brasília, Lula vai se reunir com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Os dois vão vir junto ao jogo da seleção brasileira hoje, uma da tarde. Lula que, como a gente já disse hoje aqui, viajou com o Haddad para Brasília. Os compromissos do presidente eleito ocorrem depois que o presidente viajou para lá para trabalhar presencialmente na transição, na preparação do novo governo. Ainda essa semana, há a previsão de que a equipe do presidente eleito bata o martelo sobre a PEC da transição, que vai rebatizar o Auxílio Brasil de Bolsa Família para garantir o pagamento de R$ 600 aos beneficiários ao longo do ano que vem. As expectativas são de que Lula passe a semana toda em Brasília. Na quarta, ele começa a receber relatórios produzidos pelos grupos de trabalho da equipe de transição que estão analisando os dados do governo em diferentes áreas, como saúde, segurança pública, por exemplo. A gente está vendo aí o primeiro jogo da seleção, em que acompanharam juntos ali alguns integrantes da transição. O Lula ainda estava em São Paulo cuidando da saúde, agora ele vai também à Brasília. Aliás, o Lula tweetou hoje, está aqui nessa reportagem do UOL. Bom dia, hoje tem Brasil, acompanha o jogo em Brasília, onde tem reunião com o Geraldo Alckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Uma ótima semana para todos. Bom, vou passar aqui para o próximo assunto. Esse aqui eu vou até pular, viu? Porque é outro ato com manifestantes golpistas e, enfim, a gente já falou bastante sobre esse assunto.